Minha sombra caiu e espatifou todinha. Então, eu preciso consertar e eu vou fazer junto com vocês pra quem tem dúvida de como consertar sombra quebrada. Assistam o vídeo aí até o final. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Prisa Notelli e hoje nós vamos consertar sombra em pó quebrada. É bem facinho de fazer. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita e já se inscreva. Deixa o seu joinha se você gostar do vídeo. Não se esqueça porque isso me ajuda muito. Me siga no Insta, está aqui o meu arroba, está na descrição do vídeo o link também. Então, pra consertar a nossa sombra, nós vamos precisar de sua sombra quebrada, é claro, álcool, pode ser em gel ou o líquido, papel, seja papel toalha, guardanapo, papel higiênico, qualquer papel que venha ser útil pra absorver a umidade do álcool. Então, eu vou vir aqui, vou pegar uma espatulazinha, só pra eu não sujar muito a minha mão de sombra. E vou juntar ela toda aqui dentro, porque saiu até pelas beiradas aqui a sombra. Aí eu vou ajeitar aqui da melhor maneira possível pra colocar o álcool por cima. E aí eu vou vir aqui com o meu álcool em gel e vou aplicar por cima. Não tem uma quantidade certinha, é assim, no olhômetro mesmo, mas eu vou colocar bastante, bastante assim, né? Não vou entupir o negócio de álcool também não. Mas ele tem que ficar molhadinho. E aí eu vou vir com esse guardanapo que eu peguei aqui, vou dobrar bem, pra eu vir apertando essa sombra aqui. Se você tiver o álcool líquido é melhor. Na verdade, eu vou precisar de colocar mais álcool sim e encharcar sim, porque essa quantidade foi pouca. Porque eu preciso conseguir prensar ele todo ali. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Tem umas partes que tá seca em volta, que eu coloquei mais no meio. Agora eu coloquei em volta onde as partes estão mais secas. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui com a espátula. Ai, sugi o dedo já. E tá bem, cara. E tá vendo que ela vai virando uma pastinha que aí você pode... Olha, tá vendo? Eu vou modelando ela de volta. Você consegue fazer isso só com papel, tá, gente? Mas eu tô achando mais fácil de dar uma apertada aqui com a espátula. Depois eu vou tornar a vim com o papel, porque a gente precisa de chupar essa umidade aqui com o papel. Na verdade, seria mais fácil eu ter apertado aqui primeiro com o dedo, mas como a pessoa que não quer sujar o dedo, né, eu tô usando a espátula. Mas aí você faz da maneira que você achar melhor, mais fácil pra você. Eu tô achando que modelar aqui com a espátula tá melhor pra eu não sujar o meu dedo e melhor do que com o papel. Feito isso, ó, prensadinho, vou voltar aqui com o papel. Pra apertar ela bem aqui. Olha, eu tô apertando mesmo, tá, gente? Ó, com força nem tá saindo muito mais no papel. Por isso que eu achei melhor apertar com a espátula, que de primeiro tava soltando muito no papel. Como eu usei o álcool em gel. E isso, olha. Pra absorver bem o álcool. Enquanto se o seu papel tiver saindo molhadinho, você vai apertando até ele começar a sair mais sequinho. E prontinho, a minha sombra destruída está aqui prensada de novo. Eu não caprichei muito nas bordinhas, mas assim já dá pra usar de boa. Então agora é só aguardar aqui uns três dias pra ficar bem sequinho. Eu vou deixar ele secar aberto e depois eu posso usar normalmente. Na verdade aqui já dá pra usar, mas ainda tá muito úmido. É bom esperar secar pra não perder aí na qualidade da sombra, que não vai perder qualidade nenhuma. E isso vale também pra outros pós, pó compacto, blush. Então assim, se a sua maquiagem quebrou, não se desespere. Junta ali os pedacinhos, aperta com... Coloque o álcool e aperta, modela ali de volta no lugarzinho. Dê uma boa absorvida com papel, deixe secar e você vai poder usar a sua maquiagem normalmente depois. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.